Música Oh, a exceção de amor eternal Me entorno com todo o meu zé Vem me fortificar Me também consolar Com o teu glorioso poder Eu imploro com todo o meu zé Ai, vem sempre me socorrer Tão cansado, vindo Eu sei vencedor E me entre o amor Eu sei vencedor Eu imploro com todo o meu zé Ai, vem sempre me socorrer Com o teu santo vivo Eu sei vencedor E verei tua glória Senhor Música Música Eu imploro com todo o meu zé Ai, vem sempre me socorrer Com o teu santo vivo Eu sei vencedor E verei tua glória E verei tua glória Eu imploro com todo o meu zé Ai, vem sempre me socorrer 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 Ai, vem sempre me socorrer